Oroba Uma noite me quedé contemplando o panorama E a lo lejos viví-se, um lucero que chorava Então me transformé em paloma mensajera Alto, muito alto volé, confundiéndome na niebla E se diz Lucerito, porque has perdido um burrador de cantos en a tierra Allá, muito lejos, escuta, muito llanto Lucerito, porque has perdido um burrador de cantos en a tierra Allá, muito lejos, escuta, escuta Quando volava muito alto, a terra me parecia Uma copia gigantesca com mil velas encendidas O lucero que chorava por sua amor, uma estrelinha Que se escapou do céu e na terra está escondida Lucerito, porque has perdido um burrador de cantos en a tierra Allá, muito lejos, escuta, muito llanto Lucerito, porque has perdido um burrador de cantos en a tierra Allá, muito lejos, escuta, muito llanto Lucerito, porque has perdido um burrador de cantos en a tierra Lucerito, porque has perdido um burrador de cantos en a terra Então foi que começou papá e mamãe Bom, já somos catorce e esperam mais Assim foi que começou papá e mamãe E já somos catorce e esperam mais Tirando piedras em la quebrada Assim foi que começou papá e mamãe Assim foi que começou papá e mamãe E já somos catorce e espera mais Tírame um papelito e uma mirada Tírame um besito, mas não mais Assim foi que começaram papá e mamá E já somos catorce e espera mais Deixa o joguinho, está bom já Que não quero problemas com o papá Assim foi que começaram papá e mamá E já somos catorce e espera mais E já somos catorce e espera mais Legenda Adriana Zanotto